Cachaça Cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique E água vem do Viverão Pode me faltar tudo na vida Arroz, feijão e pão Pode me faltar manteiga E tudo mais não faz falta não Pode me faltar o amor Que sua cachaça é graça Mas só não quero que me falte Arranar na cachaça Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique E água vem do Viverão Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique E água vem do Viverão